Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta para mais um unboxing. Faz tempo que eu não faço unboxing. Mas o cara que eu vou falar hoje, ele já é conhecido aqui. Vocês conhecem ele daqui, desse cachimbo aqui do Gandalf, artesanal. É isso aí. É o Raí da Transmutação Oficial. E ele trouxe mais algumas das suas criações. Ele é um artífice noudorim. Ele é um artífice élfico. E nós vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Mas antes, você já sabe o protocolo. Dá um curtir, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho das notificações. E quer saber? Já aproveita e deixa um comentário aí. Escolhe a letra que você mais gosta. A minha letra da Predireta é o Y. Coloca o Y aí porque isso ajuda na relevância. Não esquece, ajuda a nós. Bora lá então. Eu trouxe a câmera um pouquinho mais para o canto aqui, para que a gente possa ver melhor essa área. Enquanto eu vou abrindo, eu vou contando a história aqui do Raí novamente. Pois bem. O Raí, depois que fez esse cachimbo aí para mim, do Gandalf, que eu achei muito legal, o pessoal adorou aqui, ele começou a fazer um monte de projeto legal para diversas pessoas. Esse é o forte do Raí. Por exemplo, ah, eu queria muito uma espada ou sei lá, algum artefato que eu vi num livro, que eu li ou que eu vi numa série. Ele cria. Você brifa o cara, você passa as informações. O maluco faz. Ele gosta. Ele gosta desses desafios aí. Então, o que você pensar, ele faz. O importante é brifar. Teve alguma ideia legal? Vai lá. Chama o Raí no Instagram. Entre em contato com ele. Ele faz o orçamento para você. O lance dele é fazer coisa customizada mesmo. É um artesão. É um artista. Então ele não vai fazer coisa em série que você vai comprar no AliExpress. Ele vai fazer um negócio com a cara do trampo que você pediu mesmo. Ah, eu gosto do The Witcher. Ele vai fazer o negócio do The Witcher. Estava abrindo muito bonzinho aqui porque eu achei que era uma caixa de madeira, mas não é não. Então, vamos lá. Aliás, esse papelão aqui é tão duro que parece madeira mesmo. Pois bem, eu vi ele fazendo vários trabalhos legais para o Vini, da Caverna do Gollum. Vocês já conhecem aqui, né? E vai ter unboxing da Caverna do Gollum em breve também. Bom, eu vi ele fazendo vários trabalhos legais. Aqui não tem nada e tal. Então, bora. Aí eu vi que ele fez um anel. Um anel escrito na mão. A escrita de um anel, a Stenguar, ele escreveu na mão, quer dizer, na broca. Ele pegou uma broquinha e foi fazendo. Quando eu fui falar para ele, cara, eu quero um anel desse daí. Como que é a história? É ferro e tal? Ele falou, cara, isso aqui é bronze maciço. Eu falei, bronze, bronze, não é nenhuma liga metálica. É 100% bronze. Aí eu faço ele inteiro no metal, sem liga, sem nada. E depois eu venho com uma broca, coloco o espolvo direitinho, desenho ali a língua élfica. E aí eu vou na mão mesmo fazendo. Aí eu falei, cara, manda um desse para mim então que eu estou afim. Muita gente falava do anel da Ueta e tal, que é bacana, mas quando eu vejo um lance desse aqui, de alguém fazendo um trampo desse no Brasil, eu falei, caramba, tenho que prestigiar. E aí eu pedi para ele. Vamos ver o que ele mandou aqui. Mandou vários bauzinhos. Vamos ver. Mas ok. Olha só. Aqui ele mandou para... Ah, esse aqui é para minha equipe, para eu sortear na equipe. Olha, galera. Galera da equipe do TT. Nós temos 20 pessoas na nossa equipe que fazem o trabalho todo. Olha, está fechadinho. Eu nem sei o que tem aqui, hein. Mas olha, que capricho, cara. Que capricho. Tudo na madeira. É muito bonitinho o acabamento aqui. Caramba, hein. Vamos deixar aqui. Vamos ver o que é. Depois tem um segundo bauzinho aqui. Esse bauzinho aqui é meu já, ó. César. Vou deixar aqui. O que mais que nós temos. Bastante plástico bolha. Outra coisa que eu acho muito legal que ele faz, ele faz uma cartinha. O papel vem queimado nas extremidades, com esse envolcro aqui, douradinho. Vamos ver. E ele escreve à mão aqui. É como se fosse uma pena mesmo, meio medieval. Esse daqui eu estou achando que é do Sérgio. É... Sérgio, esse aqui é seu. É um cachimbo igual esse meu aqui. Só que ele vem com um aplique diferente, cara. Muito legal. Para quem não viu o meu unboxing, eu vou só mostrar aqui a caixa. Ele manda a caixa, um cachimbo. Tem aqui o nome dele. Olha o capricho. Tudo embaladinho e tal. E esse cachimbo aqui, ele tem um extra porque o Sérgio vai ter um cenário novo. É. Está chegando o cenário novo do Sérgio aí. E aí ele vai ter pouca parede. Em vez de colocar na parede, ele vai colocar esse cachimbo aqui com um apoiozinho. Ele vai ficar meio que num display. Isso aqui foi feito exclusivamente para o Sérgio. Então beleza. Zeramos aqui. Então temos o presentão do Sérgio aqui, com as runas élficas, a runa do Gandalf e a própria runa do Raí. Então está aqui esse da equipe do TT. E agora vamos ver o meu aqui, que é um anel. Deixa eu ver se nesse papel tem alguma coisa. Não, ele é só para dar uma... uma segurada mesmo aqui. Vamos ler a cartinha, escrita de próprio punho. Olha só que bonitinho que fica. Caramba, não é uma cartinha não, é uma cartona. Vamos lá. Então vamos ver o que está escrito aqui, afinal, né? Saudações. Boa noite, meu querido amigo César. Aqui nas terras élficas, o sol acabou de se esconder no horizonte, mais um dia de trabalho feito. Mas vamos lá. Esses dias estava eu trabalhando aqui e o que me aparece? Ele mesmo, o bom e velho Gandalf. E meu martelo quase caiu das minhas mãos. Quando ele me disse que existia um hobbit sem seu baú no Condado. Puxa, um hobbit sem seu baú é quase igual a um elfo sem arco, um anão sem machado. E foi aí que me assustei mais ainda quando ele disse que eram bem próximo a mim. Justo você, César. Por que não me disse isso antes? Nossa reputação poderia estar arruinada. Mas pode ficar tranquilo, pois acabo de fazer o seu e ele ficou bem parecido com o do Bilbo. E falando nele, estou enviando também um caderno de capa vermelha do meu finado tio Baldeman, Barak. Ele começou a escrever uma história, mas não passou da primeira página como o Bilbo gosta de escrever. Ele fará melhor proveito. Também tem as outras coisas que ele esqueceu aqui. Uma corda, uma faca que de vez em quando brilha azul. Ah sim, um anel. E eu até iria ficar com ele, mas Gandalf disse que não seria certo. Opa! Tem outras coisas que estou enviando para o pessoal do Condado. Dê uma festa e entregue os presentes. Assim essa história do baú passa despercebida. Um grande abraço. Hai, formão afiado, terras distantes, Agosto de 2020. Então Hai formou um afiado, me mandou esse relato aqui então, que ele não sabia que eu estava sem o baú. E o Gandalf falou que não era para ele ficar com um anel aí, que ele tinha que passar isso aqui para mim. Então vamos ver como está esse anel. Dá um liga aqui no acabamento. Olha que bonitinho. Muito chique, né? Todo acabadinho. Aquele cheirinho gostoso de madeira, eu adoro. Olha que legal. As dobradiças aqui. E tem um puxadorzinho. Vamos ver. Ok. César, com muito carinho, do amigo Hai. Olha que gentileza, cara. E é todo firminho. Ah, garoto. Olha isso aqui. Isso aqui é... Isso é digno dos filmes mesmo. Caramba, meu. Parece o do filme, de tão espesso que ele é. Deixa eu ver se a câmera resolve focar direitinho. Olha isso, bicho. Olha o capricho, galera. Inscrita. Gente, olha isso aqui. Olha a espessura desse anel. É uma bitela. É muito espesso. O bicho é pesado. E olha a escrita do anel com Tenguar aqui dentro e fora. Cara, é um absurdo. É muito caprichado. E aí, com a broquinha, ele vem com uma broca e grava isso aqui. Muito bonito. Olha. Lembra bastante do filme. Sinceramente, eu nunca vi um anel tão bacana. Bronze maciço, polido e na broca. A corrente também. Caramba, hein? Olha. Me sinto meio Boromir. Muito bonito. Esse aqui vai ficar style nas minhas andanças por aí. Vamos ver aqui. Aí. Pô, cara. Sem comentários, cara. Que trabalho. Que coisa linda, cara. Esse aqui acho que não é para o dedo do Sauron, mas seria para o dedo do Isildur, né? O Isildur devia ter ali seus dois metros de altura. Então, ele vem aqui, todo acabadinho. Mais o quê? Olha só. Agora sim, hein? Olha. Tem um livro vermelho do Marco Ocidental aqui. Em uma pequena oficia vivia um artesão élfico. Olha que bacaninha. Muito legal, né? E aí vem a capinha do livro vermelho do Marco Ocidental. Aqui tem a estrelinha também, né? Lembra muito a estrela da casa de Fëanor. Aqui Bilbo. Era isso que ele estava se referindo na cartinha, que eu não tinha entendido. Tem uma cordinha élfica aqui com o nó e tudo. Samwise Ganji approves e sim! Olha que demais! Ele mandou uma mini ferruada. Que bonitinho, cara. E ele faz tudo isso daqui, meu. Uma a uma, na mão, olha. Caramba, e essa aqui está pintando a de azul. Será que tem uns goblins, uns orcs por aqui? Vamos ver se dá para focar aqui. Olha que legal. Ele faz tudo na madeira, gente. O cara é o mestre da madeira. Impressionante. Muito bem acabadinha. Linda. Aí... Vem aqui essa capinha de couro. Aí você põe ela aqui. Capinha de couro. O livro vermelho. Uma pequena oficina. Vivi um artesão élfica. E a cordinha élfica. Muito legal. Então é isso, pessoal. Vocês viram aqui o trabalho do grande artífice Noldorim também, o nosso querido Raí. Então eu vou colocar aqui dentro do baúzinho o meu livro vermelho. Vou colocar a ferroada primeiro. Depois eu ainda vou colocar aqui no cenário, vou ver como que eu vou arrumar. O livro vermelho, a minha espadinha, a cordinha. E aqui temos mais um baúzinho aqui para ficar. Já sei quem vai cuidar desse baúzinho aqui, é o Smaug. Por enquanto vai ficar aqui junto com o Smaug, para o Smaug proteger o meu tesouro. E a cartinha também, que ficou muito legal. Ficou lindona. Segura aí para nós, Smaug, faz favor. Pessoal, se vocês quiserem conhecer o trabalho do Raí, tem um TT aqui embaixo, que eu falo tudo sobre esse cachimbo aqui do Gandalf. Ele faz tudo na mão e tudo mais. Não é um cachimbo para você fumar. Ele é decorativo. Já me perguntaram isso várias vezes, então não é para fumar. Tem gente que faz isso, mas não é o caso. O Raí faz qualquer projeto que você quiser. Então se você quer uma espadinha, quer um escudo, quer um anel, sinceramente, esse um anel aqui para mim é um anel mais bacana que eu já vi. Está absurdo e é pesado o material. Trabalho de artesão. Não adianta você achar que isso aqui vai custar o valor de uma Aliexpress. Não adianta. Mas recomendo muito o trampo dele. Está aqui embaixo no Instagram, arroba transmutação oficial, underline oficial. E ele tem um canal do YouTube muito bacana também. Está tudo na descrição, vocês podem conferir. Vai lá, fortalece o trampo dele. Se lembre, é um artista com materiais nobres e que demanda energia. Ele embute nas suas criações ali a sua magia élfica. Então vamos dar valor, vamos prestigiar e comentar o trabalho dele. Se você tem algum projeto, ele coloca em prática. E aí você tem uma peça única na sua casa, exclusiva, customizada. Se você quiser ajudar o canal, você sabe que é curtindo, comentando e compartilhando. Se inscreve, deixa seu comentário, deixa seu ponto, deixa seu emoji, sua letra predileta. Você também pode comprar livros pela Amazon.com.br usando os links do TT que estão aqui embaixo. Você compra ajudando o canal sem custo adicional. Se o link do que você quer ou qualquer outro produto, sei lá, um estilete, um computador, um celular, você quer isso, você manda pra gente o link por inbox em qualquer mídia social, seja Twitter, Facebook ou Instagram. A gente faz o link pra você e você ajuda pra caramba o canal sem ter que pagar nadinha além por isso. Também pode assinar a Amazon Prime Vídeo e ajudar o canal por menos de 10 reais. Você tem uma super televisão de streaming e ainda dá aquela fortalecida no nosso trampo. A última forma é ser num padrinho ou uma madrinha e o link tá aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau!